O Senhor tem feito milagres e milagres na vida de muitas pessoas. Muitas pessoas têm sido alcançadas pelo poder de Deus e na minha vida não foi diferente. O Senhor também me alcançou, o Senhor também me resgatou, ele me tirou lá no lamaçal do pecado e me colocou em seus braços, me tratou, me curou, me mudou. E hoje eu sou uma pessoa convertida porque o Senhor nunca desistiu de mim. Bem, no passado eu conheci a vida do homossexualismo, pratiquei a homossexualidade desde a minha infância, com oito anos de idade, eu já conhecia as práticas do pecado, eu já conhecia a vida sexual ativa. Fui abusado? Eu fui violentado? Não. Mas vamos dizer que abusado assim, com palavras, com toques, nada violento. Mas aquilo, eu fui crescendo com aquilo, então eu fui crescendo com esse jeito, eu fui crescendo, sendo diferente, eu olhava nos outros meninos e eu não me identificava, mas quando eu me olhava, me deparava com uma mulher, tipo, eu queria ser que nem aquela mulher. Eu não tinha vontade de ser que nem um menino, não, eu queria ser como uma menina. Então, eu cresci afeminada, eu cresci praticando a homossexualidade, mas graças ao Senhor, Ele tem um plano na minha vida, Ele tem promessas na minha vida, e graças a Deus, eu fui perto da homossexualidade. José, você nasceu assim, negativo. Deus, Ele jamais, jamais, faz alguém, ou alguém nasce gay. Não, tira isso da sua cabeça, ninguém nasce gay. Deus, Ele faz as coisas perfeitas, e Ele criou homem e criou mulher macho e fêmea. Então, isso é mentira do diabo, de falar que você nasceu assim, e você não vai morrer assim, porque isso é mentira do diabo. Deus, Ele te fez perfeito. Você que decidiu trilhar esse caminho, você que decidiu esse rumo pra sua vida. Então, você não nasceu assim, e eu não nasci assim. Esse desejo surgiu quando eu tinha oito anos de idade e tal. Conheci o pecado quando eu era criança ainda, mas escondido, com medo, com vergonha do que os outros iam pensar, do que as pessoas iam falar. Então, eu tinha que ser obrigado a ficar com meninas, a namorar meninas, mas não era algo que eu gostava, não era algo que me atraía. Eu sentia alguma coisa? Sentia, mas não como eu sentia por meninas. Então, eu fiquei escondendo dos meus pais, escondendo da sociedade, com medo da sociedade me julgar, me criticar. Então, eu me escondi, eu fiquei escondido por um bom tempo. Mas quando foi um tempo da escola, eu me revelei pra escola e tal, falei. Veio à tona tudo. Então, todo mundo passou a me conhecer. Então, todo mundo passou a me conhecer como gay e tal, mas dentro de mim, dentro do meu profundo, eu não era feliz e eu sabia que aquilo não era certo. Eu sempre soube no meu coração que ser gay não era certo, não era algo que agradava ao Senhor. Mas como nós ficamos cegos, iludidos pelo diabo, dizendo que é normal, que é assim mesmo, tem que ser assim. Não, mentira, mentira do diabo, entendeu? É abominado aos olhos de Deus, sim. É pecado, sim. É algo que desagrada a Deus, sim. Então, eu tinha aquele pensamento. Um dia eu vou ser liberto, um dia eu vou casar com uma mulher, ter família, construir um lar. Eu tinha isso dentro do meu coração. Os meus colegas, os meus amigos, no tempo de escola, eles sabem, eu falava isso pra eles, eles sabiam desse desejo de me casar, de ter uma família, construir um lar. E por aquilo que pareça, pra honra e glória do Senhor, hoje eu sou casado, eu tenho uma esposa maravilhosa, que me aceitou, independente do que as pessoas iam falar, do que as pessoas iam criticar. Não, ela me aceitou do jeito que eu sou. E hoje nós nos amamos, vivemos felizes, construímos uma história linda, graças ao meu Deus. E o Senhor me libertou, graças a Deus, da homossexualidade. Deus me libertou desse mal, porque a pessoa fala que isso não tem cura. Claro, não tem cura, de fato, porque não é doença. E sim, tem libertação. Deus ele liberta, Deus ele transforma, Deus ele muda, Deus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Ele não é limitado no seu poder. Todas as coisas ele pode, nada é impossível pra o Senhor. Desde que você abra o seu coração, desde que você permita com o quê? Yeshua, Jesus, adentra a sua vida e que você dê permissão pra ele te mudar, mudar o teu interior, mudar, tirar, limpar, tudo aquilo que é abominável aos olhos do Senhor. E foi o que eu fiz. Eu permiti o Senhor tocar na minha vida, mas por muitas vezes, por muitas vezes, eu disse não, eu renunciei a vida com Deus, eu não quis, eu me escondi, eu não queria ter uma vida com Deus. Mas o Senhor, quando ele tem plano, ele tem pressa em nos livrar, ele tem pressa em nos abençoar. Então, foi quando uma amiga minha, que eu amo muito, que hoje não está em Manaus, está em São Paulo, morando lá, e foi através da vida dela, Isa, Isa Mara, minha amiga, que me levou pra igreja e de imediato eu falei pra ela, eu não vou me converter, eu não vou aceitar a religião, porque tu sabe de onde eu sou, a religião que eu sou, o que eu sirvo, eu não quero ser crente, eu só vou porque tu está me insistindo tanto, mas eu não vou me libertar, eu não vou me converter não. E eu fui, mas de jovem. E lá eu ouvia a palavra do Senhor, eu ouvia que aquelas palavras penetraram ao profundo do meu coração, e ali mesmo, na minha cadeira, sem ninguém precisar tocar em mim, ou me chamar lá na frente pra eu aceitar Jesus, eu mesmo senti o meu desejo de aceitá-lo a Jesus, e eu aceitei. Eu pensava que ia mudar tudo na minha vida, mas, de fato, não. Começaram outras coisas piores na minha vida. Esse é o primeiro testemunho, parte 1, eu fui liberto da homossexualidade, e graças a Deus, hoje eu sou liberto.